Você deixou a janta pronta? Não. Passa qualquer McDonald's. Não é assim, não, mas você casou comigo pra fazer comida, pra fazer os troços de leite. Ah, tá bom. Aham. Pelo amor de Deus. A banda, a banda. Não. Oi, gente. E aí, pessoal. A paz de Cristo para você. Estamos aqui em mais um vídeo muito especial. Quero que você preste a sua máxima atenção, porque o tema hoje é importantíssimo. Mas antes, nós falamos no vídeo passado sobre namoro. Começamos a falar alguma coisa sobre namoro, entendeu? Foi muito legal. Espero que você tenha assistido. Vai lá. Volta aí no vídeo anterior. Assiste. Vale muito a pena. Vale muito a pena, tá? Pra você que tá namorando, quer namorar, saiu de um namoro agora, ou você é pai, seus filhos estão namorando, bota esses meninos pra assistir esse vídeo aí. Vai te ajudar. Vai te ajudar, hein? O que eu tô falando. Lá tem uma dica sobre o mão santo que o Davi impetra sobre as meninas, que ó, vai te ajudar bastante também, pai. Vai ser benção. Tenho certeza que vai ser benção. E hoje nós vamos falar, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero lembrar você que nós estamos esperando suas sugestões sobre o nome pra esse quadro, tá bom? A gente recebeu alguns bem engraçados. E eu espero que você faça parte disso também. Manda pra gente sugestão de nomes pro nosso quadro aqui sobre relacionamento, amor, todo tipo de relacionamento, não ficar só em namoro. Tem relacionamento de pais e filhos, irmão com irmão, irmã com irmã, que a chapa esquenta, que eu sei. Né, amor? Quer ser que a chapa esquenta, que eu ouço lá em casa os telefones. Então, vai ter de tudo, tá bom? Manda sugestões de nome pro nosso quadro. E hoje a gente quer falar sobre um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre... Amor inteligente! O que que é isso? Tem amor burro e amor inteligente? Ih, agora pegou, hein? Alguma coisa do tipo, eu não sei, o produtor vai nos ajudar. Mas sabia que existe amor inteligente? Aí você pergunta, mas pastor, existe amor burro? Eu não quero entrar nesse mérito hoje. Hoje eu vou ficar só com inteligente, tá bom? O amor e você tira... Porque é pra pessoas inteligentes, né? Nosso público é um público inteligente. É, é. Eu acho que amor inteligente eu sei que tem. Então, vamos ficar nesse amor inteligente. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós estamos falando sobre namoro. E muita gente entra em problema porque ela gosta mais com o coração do que com a cabeça. E a gente quer te ajudar com algumas dicas pra te ensinar a você gostar, mas pra você também pensar. Porque amar é pensar também. Amar é usar o cérebro, é raciocinar. É ser inteligente. Então, não adianta você, ai, tô apaixonado. E aí, como eu falei no outro vídeo, né? Você fica meio doente, não enxerga direito. Aí o coração tá doente. Quem tem que entrar é a razão, né, gente? Então, por isso que a gente vai falar sobre amor inteligente. Vamos te dar dicas aqui. Você vai começar a namorar? Analisa isso aqui antes. O que nós vamos te dar? Já estou namorando. E agora? Tarde mais? Não é tarde mais. Você tá namorando? Analisa também. Minha filha, se o namoro acabar, foi pra melhor. Foi por uma boa causa. É porque, de qualquer maneira, ela não iria... Não ia durar. Seja realista. Não ia pra frente. Então, nós só estamos te ajudando a resolver a sua vida. Porque a melhor coisa que tem é você resolver a sua vida. Você expulsar um encosto. Um encosto. Os caras que não vai dar em nada, resolve logo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu quero namorar. Ou eu já tô namorando? O que você tem que analisar? Amor inteligente. Vamos pensar. O que você tem que pensar? A primeira coisa... E aqui é o... Eu acho que você pode falar, porque ele tinha uma listinha, gente. É. Eu tinha uma listinha. E a primeira lista... Não vem com essa conversa. Não vem espiritualizar aqui, não. Que a primeira coisa que você tem que olhar é o físico. É o externo. Vamos parar com essa pataquada aí de... Essa conversação de conversa fiada. De que não. Que eu quero ver essa hora. Vai... Tá na lista também. Mas a primeira coisa. A primeira identificação do ser humano com o outro. É uma identificação externa. Exterior. Você nem conhece a pessoa. Não tem como você saber se é uma boa pessoa ou se não. A primeira impressão é do exterior. Não tem jeito. Então, em primeiro lugar. Analisa o físico. Analisa o externo. Gente, você tem que se respeitar. Porque até Deus te respeita. Até Deus te respeita. Vai escolher um namorado? Ah, eu vou escolher um namorado. Ah, eu gosto de gente mais alta. Mas todo mundo falou pra eu namorar um baixinho. Então eu vou namorar. Não. Tem que ser características que te atraem. Não adianta. Não é pra atrair sua mãe. Você não vai escolher um namorado pro seu pai. A gente tem um amigo. Eu falei que ele é muito engraçado, gente. Eu não posso falar o nome dele aqui. Porque eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo. Ele vai comentar. Ah, vai. E esse menino, ele tinha uma lista gigantesca. Ele falou que a menina não podia ser filha única. A menina não podia ser mais velha. A menina não podia ser caçula. A menina... Olha, ele tinha uma lista. Eu só não sei se ele conseguiu casar ainda. Uma exigência. Mas ele tá namorando, tá? Uma exigência. Mas cada um tem a sua. Lógico. E aí, meu filho, aí vamos começar aqui. Quem sabe, quem sabe com quem vai casar ou não é você. E tudo começa onde? Lembra que eu falei? Namoro é pra conhecer a pessoa que você quer casar. Então, primeira coisa. Vamos parar de conversa afiada. Você tem que gostar do lado de fora primeiro. Não tem jeito. Você não conhece o lado de dentro. Então, o lado de fora primeiro. Olhou, atraiu, gostou. A Bíblia fala, né? Sarah era formosa à vista. Rebeca, formosa à vista. Não tem jeito. E aqui eu não tô dando características específicas da beleza, não. Porque o belo é relativo. O que pode ser belo pra mim, pode não ser pra você. Pra mim, minha esposa é linda. E é isso que importa. Agora, o que é belo pra você, eu já não sei. Mas importa que seja belo pra você. E é isso que interessa, ok? Tem que ser formosa à sua vista. E vice-versa. Outra questão que eu queria trabalhar com vocês é sobre o emocional. Porque muitos casais, e era até uma das coisas em que eu brinco muito com o Davi, porque ele ia pregar nas igrejas, aí perguntava se eu cantava. Eu falava, gente, eu não canto. Entendeu? Eu só cantei ele só. Só, tá? Não canto mais. Aí, então assim, eu sempre fui muito tímida. Eu não sei nem como que eu tô conseguindo gravar esses vídeos. É porque tem um cara atrás das câmeras aqui que ele é muito fera, entendeu? É, é isso aí. Mas eu sou muito tímida. E aí, se você casa, se você é uma pessoa pra frente, igual o Davi, e exige que a outra pessoa seja pra frente, vai dar um problema. Vai dar ruim. Mas, graças a Deus, meu marido não tem esse tipo de exigência. Então, gente, é uma outra coisa. São as questões emocionais. Se a pessoa é tímida, se você é uma pessoa muito extrovertida, onde você chega, você chega chegando. E a outra pessoa tá muito no cantinho, e ela se sente mal com isso. Então, essa também é uma característica que precisa ser muito avaliada, tá bom? Muito avaliada, tá bom? Pra não dar problema lá na frente. Amor inteligente. Outra característica que você tem que avaliar, e essa aqui é primordial. Características espirituais de uma pessoa. E aqui, óbvio, nós estamos falando pra um público cristão, a grande maioria. E como é que a gente avalia isso? Aí, meu irmão, aí tá na Bíblia, não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. E aqui, gosta de orar? Não tem jeito. Características espirituais. Gosta de igreja? Ah, não, ele é bonitinho, mas não gosta de ir na igreja. Chuta que é laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. É furada. Ah, gosta de ler Bíblia? Não, só carrega de bala de sovaco. Não adianta. Bíblia não é desodorante. Não, agora ainda tem bolsa ainda. Bota dentro das bolsas e ninguém nem sabe se tem que estar com a Bíblia. Pô, pastor, ela é bonitinha, mas não lê Bíblia numa hora. É complicado, irmão. É complicado. Vai dar ruim. É complicado. Você tá envolvidaço na sua igreja, igual a gente era super envolvido na nossa igreja. Você é envolvidaço na sua igreja, no ministério de jovens, no ministério de louvor e tal, tá lá direto. Aí você vai namorar uma pessoa que não pisa na igreja. Vai dar problema. Vai dar problema, porque você quer estar na igreja fazendo as coisas de Deus. A menina vai estar com ciúme. A menina, isso aí dá ruim. Dá ruim. Ou o cara, ah, não gosto do que você canta com aquele pessoal lá, porque não sei o que. Então avalia isso. É cristão, é crente em Jesus? Gosta de igreja, gosta de orar, gosta de Bíblia, sabe? Respeita pastor, respeita autoridade, respeita a palavra de Deus. Uma pessoa que tem fé, às vezes é nova, mas já é uma pessoa de fé desde muito nova. Então avalia características espirituais. Porque no mundo de hoje, o que vai sustentar um relacionamento sério é isso aqui. É relacionamento com Deus. E outra dica bem interessante que eu queria falar pra vocês é sobre o comportamento. Hoje, infelizmente, nós vemos muito caso de mulheres sendo agredidas. E nós sempre nos perguntamos, será que no namoro nunca, a mulher nunca viu nenhuma característica no rapaz se ele era agressivo? Ele nunca viu como que esse rapaz era na sua casa com a sua mãe? Então, uma outra característica que eu queria falar aqui é o comportamento. se a pessoa é trabalhadora, se a pessoa é honesta, se a pessoa paga o que deve, pega emprestado e devolve. Ih, olha aí, hein? Às vezes, gente, é um CD, é um livro. Já achou? Devolveu? Pega, é agressivo? Não é? Então são comportamentos que a gente já consegue avaliar desde o namoro, se é isso que você vai querer pro resto da sua vida. Porque depois que casar, já foi. Então agora, no tempo de um namoro, é a hora de você avaliar e decidir se você quer isso pra sua vida ou não. Amor é inteligente, hein? Vamos parar com esse negócio de, ai, gostei, não pensei em mais nada. Tem que pensar. Quer ver outra coisa importantíssima num namoro, num relacionamento? É a questão profissional. Quais as carreiras que vocês estão pensando em seguir? E a gente tem uma história nessa área muito importante. Porque a minha esposa, ela é filha de militar e o sonho dela era ser militar também. Fazer prova, passar, seguir carreira militar. E eu, desde criança, chamado pra ser pastor. E aí, meu irmão? Nada contra. Pode funcionar? Pode funcionar, mas não no nosso caso. Porque eu falei pra ela assim, amor, como é que vai ser isso? Né? Como é que vai funcionar? Eu vou estar na igreja, pastoreando, cuidando do povo, pessoal precisando de ajuda. Pastor, cadê a sua esposa? Tá tirando serviço lá no quartel, tá lá na guarita, tá lá cuidando lá do quartel. É complicado. Pro modelo que eu sonhei, que eu pedi a Deus, eu penso numa pessoa que possa estar mais ao meu lado. O Davi me respondeu assim, a minha esposa vai ser esposa de pastor. Eu tô procurando uma menina que possa ser esposa de pastor. E ela falou, eu quero ser militar. E a minha resposta foi, então eu vou orar, vou falar com quem resolve. Porque aí eu não tenho como resolver. Não sou eu que vou mudar o coração de ninguém. Mas é o que eu tô falando, a mão é inteligente, você tem que raciocinar. Se cada... Ah, eu quero ser minha profissão, eu quero ser professora na minha escola aqui local. Sei lá, e ele quer ser astronauta da NASA, ele vai viver mais na Lua do que em casa. Vê se esse trem vai funcionar, meu irmão. Complicado. Ah, não, eu vou trabalhar local aqui no banco, na esquina de casa. Meu marido vai trabalhar viajando. E durante 30 dias do mês, ele vai passar dois dias em casa. Essa área profissional tem que ser conversada. Isso aqui é amor inteligente. Você tem que chegar num momento e falar, é, vai funcionar. Não, isso aqui não vai funcionar pra gente. E aí, chegou nesse ponto que não dá, peraí, isso aqui não funciona pra mim. Ó, ó. Não funciona. Beijo. Tchau, tchau. Não funciona, ó. Bye, bye. Não funciona. A musiquinha da Xuxa, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Por isso que nós falamos no vídeo anterior, namoro é pra conversar. Você passa tempo só beijando, não conversa, vai dar problema. Quer amor inteligente, tem que avaliar as profissões. Ainda mais no mundo de hoje, as profissões que você quer seguir, tá bom? Então, muito importante. Outra coisa bem importante é olhar a família. E é normal, a gente sempre fala do outro, né? Eu vou olhar pra família do Davi. Quando ele era ainda solteiro com a mãe, eu sentei com ela, conversei. O Davi também conversou com a minha mãe, pegar os pontos fortes, os pontos fracos. Gente, todo mundo tem defeito, ok? A questão é, eu sempre brinco com as meninas, é, todo mundo tem o seu cheirinho. Vai ver se o cheirinho do outro te incomoda demais ou te incomoda de menos e você consegue lidar com isso. Aí a minha sogra me falou que o Davi era meio bagunceiro, que tinha umas roupinhas espalhadas pela casa. E aí eu já deixei já um cesto de roupa suja pra ele direcionar ele. Fazendo um condicionamento paviloviano. Mas também uma coisa que eu achei interessante foi que ela falava que como chegava no final do mês e às vezes as compras iam diminuindo, às vezes acabava a carne, o Davi não perguntava. O Davi já ia no açougue, comprava, fazia a compra e chegava em casa sempre com as coisas pra dentro de casa. Então isso, gente, eu achei isso muito interessante. Porque ele tinha o foco pra família, pra casa, o provedor. Então se você... avalia isso também. Qual é a visão? Como é que é o seu namorado ou a sua namorada na casa? Ela se preocupa com o cuidado da casa? Ela se preocupa com o ambiente da casa? Olha aí. Ou não? Ela entra, dorme, deixa a geladeira aberta, deixa a roupa espalhada e a empregada, chamada mãe, que passa lá e pega e cuida e faz. Então avalia isso direitinho também. Avalia a família, meu irmão, porque se o negócio for pra frente, você não vai casar só com essa menina, não. Você vai casar com a família dela também. E aí significa, deixa eu te esclarecer, você já tem 15 anos de casada, que você vai passar os natais com essa família aí dela. Você vai passar as festas de ano novo, depois do culto da virada, na casa dessa menina aí. No aniversário, você querendo fazer alguma coisa e o telefone ligando. Avalia a família, porque vocês vão estar juntos pro resto da vida. Você não casa só com a pessoa, você casa com a família. Casa com a família. Então amor inteligente é pensar, é raciocinar. Pô, mas parece um monte de requisito. Parece que você tá procurando a pessoa perfeita. Não. É o que a Daniel falou, você tá procurando a pessoa que dá pra você conviver com ela. Porque todo mundo tem defeitos. Agora, existem defeitos que pra mim são aceitáveis. Pra outros, é insuportável. Então você tem que ver isso antes de casar. É verdade. Isso que namoro é pra conhecer a pessoa que você vai casar. E não beijar na boca, só não, tá? Tá bom, só não, mas também. Só não. Também, dá uma olhadinha no biquinho e conversa um montão, entendeu? Não é pra você achar que também não é pra beijar, mas é porque é um período de conversa. E aí que tá. Aí é onde tá o problema, né? Muita gente começa a namorar muito cedo, não tem cabeça pra analisar nada disso aqui, e aí vai contar com a misericórdia do Senhor. É verdade. Misericórdia do Senhor. Gente, muito bom o vídeo de hoje. Amor inteligente, pensa. Pensa, raciocina, analisa, faz exercício. Todos os tópicos aqui que nós falamos. Quer namorar? Pensa. Tá namorando? Pensa também, porque ainda dá tempo de sair fora. Pensa. Saiu de um namoro? Pensa, porque daqui a pouco vai entrar em outro. Então é hora de pensar, é hora de amar com inteligência. Tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. A gente já tá gravando ele. Não, ele nunca parou, só que a gente tem que condenar o que a gente vai falar. Tem que primeiro parar de rir. Vitor, depois zoa a gente.